Em um dos bairros mais tradicionais de Curitiba, não poderia faltar o sistema FIEP. A unidade Portão conta com SESI, SENAI, IEL e FIEP para estimular o desenvolvimento do Paraná e melhorar a vida das pessoas. Pensando na formação de profissionais para a indústria, o SENAI conta com uma equipe de professores especializados. Oferece cursos técnicos de qualificação e de aperfeiçoamento para atender as necessidades das indústrias locais. O Colégio SESI da Indústria oferece a educação infantil e todos os alunos contam com um grade horário integral e uma infraestrutura completa. Já no Colégio SESI Internacional, o inglês faz parte da rotina das turmas e os alunos vivenciam o projeto bilíngue em parceria com Cambridge. Os estudantes podem utilizar os laboratórios, a sala de robótica, entre outros ambientes. E tem espaço de sobra para praticar esportes e atividades ao ar livre. Também fica no portão o Teatro SESI, que facilita o acesso à cultura, aos trabalhadores da indústria, seus familiares e comunidade em geral. Fora da unidade, os sindicatos e as indústrias têm à disposição a Casa da Indústria. Um espaço que estimula a cooperação, o associativismo, a competitividade e a inovação. Entre em contato e descubra tudo o que as nossas unidades oferecem para fortalecer a indústria e melhorar a vida das pessoas.